A gente estava até conversando, e você tinha me contado que a gente estava falando sobre a cura, sobre ter o efeito da música, e você tinha me contado sobre um radialista do interior, um caso com um radialista, como que foi essa situação? Nós fomos cantar em uma cidade, é que nós fomos em tanta cidade já, que eu não me lembro onde foi. Eu sei que nós estávamos cantando no primeiro andar. Quando terminou a apresentação, nós descemos as escadas, tudo, e tinha um moço com um microfone e um gravador. Ele falou que era de uma rádio lá da cidade, de uma emissora de rádio, se podia me entrevistar. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Ele começou a me fazer perguntas e tal, e tal, e aí, falando da cura, o que a música faz pelas pessoas, eu senti vontade de botar a mão na barriga dele, botei a mão na barriga dele e falei assim, você precisa cuidar disso aí, vai no médico. Ele ficou meio assim, ele falou, eu tenho uma dorzinha aqui, eu falei, essa dorzinha vai aumentar. Procura um médico. Chegou a hora de você se cuidar. Ah, então tal, tal. E realmente depois eu fiquei sabendo que ele estava realmente com um, como é que chama, um abscesso, alguma coisa assim, do lado direito, onde ele precisou fazer cirurgia. Um outro caso aconteceu aqui na Praia Grande, nós fizemos uma apresentação no Centro Espírita e eu consegui um ônibus da Breda Turismo, fez gratuitamente para nós, lá de São Bernardo até aqui e de volta. Nós cantamos, terminando a apresentação, entramos no nosso ônibus, vamos embora, a esposa de um amigo que cantava no grupo, ela não cantava, só foi junto. Ela começou a sentir uma dor também na barriga, tão forte, e a gente ficou desesperado dentro do ônibus. E agora, nós estamos indo para São Bernardo, vamos, o ônibus vai correr normalmente, chegando lá, vamos atrás de hospital. Aí, chegando em São Bernardo, nós descemos no lugar, ele pegou o carro dele, botou a mulher ali e foi para o hospital. Depois, nós chegamos sabendo que, chegando no hospital, ela havia passado por uma cirurgia, e que o médico falou, ué, você passou por uma cirurgia? Ela falou, não, passou sim, olha aqui o sinal. E mostrou para a mulher o sinal de uma cirurgia que tinha sido feita ali, recente. Só que, como ela não sabia de nada, ela não tomou o devido cuidado, né? Foi entrando no ônibus, estava normal, sem imaginar que podia estar com uma... Então, acabou, durante a apresentação, ela recebeu uma cirurgia espiritual. Isso, isso aí, né? E também, naquele dia, lá em São Caetano, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, onde a gente fez um encontro de corais afiliados nossos, e lá se apresentou o grupo de palhaços, chamado Cirquinho da Alegria. Eles fazem um trabalho dentro da doutrina, para adultos e crianças, que é a coisa mais legal. É muito bacana, como palhaços que fazem, né? Muito bacana. E uma amiga deles fotografando. Naquela época, ela não tinha ainda a câmera digital, era uma câmera normal. Filmou, fotografou várias fotos. E nós contratamos um moço chamado Luiz, contratamos, pagando para ele, para ele filmar todo o evento. Eram cinco grupos que iam se apresentar. Então, deu, sei lá, quase quatro horas de trabalho, e ele filmando. Aí, quando chegou a noite, terminou o trabalho, ele foi para a casa dele e foi assistir para ele, já começando a trabalhar, fazer os cortes, a edição, né? Sim, sim. A edição. Aí, ele me ligou, Roberto, você pode vir aqui em casa? O que houve, Luiz? Ah, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava filmando no palco, com a câmera, eu via passar umas nuvens assim, umas bolas, passando, saindo do palco e indo para o público. Eu tirava o olho da câmera, não via mais nada. Aí, eu falei, nossa, é estranho. Deixa eu ver. Aí, ele mostrou as bolas passando assim, eu falei, esse é ectoplasma. Aí, passado mais uns três, quatro dias, o meu amigo Reginaldo me liga e falou, Roberto, você precisa ver um álbum de fotos que a nossa amiga tirou. Aí, me mostrou o ectoplasma saindo do palco assim, e ele está em faixas, porque a câmera pegou ele, acho que em câmera lenta, então, aquela bola deixou aquele rastro de energia, né? E vai saindo do palco. Eu estou com o álbum, eu acho que ficou lá na minha pasta no carro, lá na casa da Sandra. E esse álbum eu tenho mostrado para as pessoas, realmente, né? É uma festa de energia. Uma festa saindo do palco e indo no público. Uma das fotos, você vê um raio de luz que sai do palco e foi para o público. Dois ou três dias depois, um moço me ligou dizendo, olha, a minha mãe e eu estávamos na apresentação de vocês, e ela sentiu um negócio entrando nela. Ela tem problema de coração. Ela não tem mais nada. Acabou de sair do médico, falou que não tem nada nela. Não tem mais nada, tá? E uma outra foto também, que tem um outro raio de luz, só que a gente não sabe em quem entrou. Mas em alguém aquilo entrou e deve ter curado a pessoa. É porque é muito... Acho que poucos vêm ao seu conhecimento, né? Isso. A maioria ali, acho que é o mais bonito da tarefa é isso, né? Assim, do empenho. E mesmo que vocês não recebam aquele feedback ali, né? Isso, não tem um retorno, mas de alguma coisa a gente sabe que ali foi feito alguma coisa, né? Sim, sim. Então, tem muitas pessoas que às vezes chegam a falar depois de dois, três anos, mas reencontra a gente. Ah, União Harmonia, eu me curei de tal coisa ouvindo vocês. Ah, eu me curei ouvindo o CD de vocês. Então, muita gente que ouviu o CD... Uma mulher uma vez, minha querida, me liga, falando o seguinte, Roberto, você não vai acreditar. Eu toco o CD de vocês na cabeceira da minha cama. O meu travesseiro acende. Como assim, senhora? Ele acende uma luz dentro dele. Aí eu desmontei o travesseiro, tirei os apalpando lá. Não tem nada, Roberto. Pois é, toca a música de vocês, ele acende. Frigente do céu, que maravilha, né? Então, coisas assim que acontecem. Testemunhos de pessoas, né? Maravilhosos. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.